Bom, e depois de fazer 15 viagens internacionais em 2023, Lula prometeu visitar os 27 estados do Brasil no primeiro semestre deste ano. Amanhã, o presidente vai desembarcar em Pernambuco para anunciar investimentos na refinaria de Abreu e Lima, no município de Ipojuca. A obra, iniciada em 2005, no primeiro mandato de Lula, se tornou símbolo da corrupção investigada pela Operação Lava Jato. A orçada, inicialmente em R$ 7,5 bilhões, custou, no fim das contas, oito vezes mais. Trabalharam na construção do complexo petrolífero as empreiteiras Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Queiroz Galvão. Todas as empresas são resconfessas no esquema do petrolão. O nome da refinaria consta na sentença de condenação de Lula, em primeira instância, no caso do triplex, em Guarujá, assinada pelo então juiz Sérgio Moro. Na decisão, Sérgio Moro afirmou que Lula havia recebido vantagem indevida pela OAS, participante do consórcio para a construção da refinaria. E aí, Ana, Lula vai voltar a fazer as viagens agora nacionais, depois de completar seis voltas ao mundo em 2023. E a primeira paradinha é na refinaria Abreu e Lima, que já tem essa capivara aí, que nós fizemos um resumo rápido aqui, para nortear a nossa audiência. Paula, quando eu vejo esse tipo de notícia, não tem como nós não olharmos para o que aconteceu na eleição de 2022 e não relacionar todos aqueles que apoiaram, não o candidato Lula, ou demonizaram o presidente Bolsonaro por nojinho, estético, por não gostar, não considerar o conservador ideal, porque, na verdade, o que estava de verdade em jogo naquela eleição não era o candidato Lula contra o candidato, o presidente atual, o presidente então, né, Bolsonaro. Era isso aí que estava na agenda. Era a volta disso aí. Era a volta da expressão que o Silvio colocou muito bem ontem, do trem fantasma. Nós viramos um trem fantasma, só com fantasmas do passado, no escuro, numa velocidade inacreditável e sem saber para onde vamos. O que estava, o que estava de fato em jogo na eleição do ano passado, era um comunista, autodeclarado comunista e elogiado pelo Lula como comunista, no Supremo Tribunal Federal. Em constitucionalidades, a falta de punibilidade para aqueles que cometem ilicitudes no Brasil, tudo isso fazia parte do pacote da eleição. Então, é muito difícil, Paula, nós não mencionarmos os conservadores de ocasião, conservadores de araque, liberais de ocasião, liberais de araque, que demonizaram, ajudaram a demonizar, não o presidente Bolsonaro, mas um governo que errou também em algumas coisas, mas errou por tentar acertar um governo que, de alguma forma, tentou colocar, de várias formas, o projeto de anticorrupção na pauta diária da nação. E agora nós estamos aí, num trem fantasma, vários vagões nesse trem fantasma, com três anos, três anos pela frente. Pois é, Piotr, um trem fantasma repleto de atraso, né? É, o Lula vai anunciar investimentos lá, é isso, né? O presidente vai desembarcar em Pernambuco para anunciar investimentos na finaria de Abreu Lima, lá em Pojuca. Vou ler outro trecho do enunciado que você fez. A obra iniciada em 2005, no primeiro mandato de Lula, se tornou símbolo da corrupção investigada pela Operação Lava Jata, orçada inicialmente em 7 bilhões e meio de reais, no final das contas, custou oito vezes mais. Então tem duas coisas que o presidente pode fazer. Ou ele vai lá para anunciar uma punição para quem fez o orçamento, porque errou, de forma gigantesca. Ou ele vai punir quem gastou muito mais do que deveria, porque a conta não fecha. Alguém errou muito. Mais investimento, por quê? Qual o sentido? Eu vou retomar uma frase do Silvio, ontem, que ele disse que é preciso levar o Brasil a sério. Essa gente precisa levar o Brasil a sério. Porque nenhuma dessas situações envolvendo esta refinaria, e agora retomo o que a Ana falou há pouco, as pessoas esqueceram. Não, é a pior bobagem você acreditar que o brasileiro tem pouca memória. Não, esqueça. Isso era um jargão dos anos 80, 90. Não, as pessoas sabem o que está acontecendo. Veja só o que nossos espectadores dizem todo dia aqui nas mensagens que gentilmente nos enviam. o nível de percepção técnica do que está acontecendo no país, o nível elevado de percepção política do que está acontecendo no país. E o governo vai lá. Aí, Ana, eu vou usar seu argumento de novo, me permita. Todas essas pessoas que achavam que o Brasil não era mais democrático em 2022, que criticavam o Paulo Guedes, boa parte desses economistas por mero invejinha, eu sei porque eu conheço boa parte deles, era uma coisa assim, né? Lamentável, né? Vou criticar o ministro porque eu não gosto dele, não importa se ele está trabalhando bem. Todas essas pessoas, empresários importantes, estão sempre consultados para que rumo, para que lado vai o Brasil. Essas pessoas não vão dizer nada sobre esse tipo de notícia? Porque, vamos lá, os senhores sabem fazer conta. Estou me referindo aos empresários que toda hora gostam de dar opinião sobre a política brasileira e não estou reclamando a liberdade de expressão, os senhores têm direito de fazer isso. Mas vamos lá, se tinha que custar 7 bilhões e meio de reais e custou 8 vezes mais, tem que punir um dos dois, ou quem fez o orçamento, ou quem, obviamente, gastou demais. Isso não os deixa em columns, isso não os deixa livres de comentar o atual governo, que pelo que a gente leu aqui, vai fazer mais investimento na empresa. Mas vai negar toda essa corrupção, ou vai negar a incompetência do técnico que fez o orçamento? Os brasileiros estão entendendo tudo o que está acontecendo, absolutamente tudo. Exato, vou até pegar o gancho aqui, João Pontipo, no nosso chat. Lula está voltando, literalmente, à cena do crime, mas ele fez a ressalva. São palavras do vice-presidente, Augusto. Era isso aí que eu queria comentar e dizer o seguinte, o Alckmin não pode ficar fora dessa viagem. Porque o Lula está cometendo uma disfarçatez aí que realmente supera todas as expectativas. Ele está começando pelo símbolo maior da roubalheira. Aliás, existem controvérsias aí sobre o valor que eles combinaram, viu, Piotr? Alguns informantes garantem que o contrato inicial previa entre o Brasil, o Lula e o Hugo Chávez, essa refinaria Branglima foi proposta pelo Hugo Chávez. A Venezuela entraria com 40%, o Brasil com 60%. Foi calculada em 2 bilhões de dólares no momento da assinatura do acerto. Em 2010, ela já custava 22 bilhões sem funcionar. E ainda hoje não funciona inteiramente. Funciona em parte ali, mas é irrelevante. E eles continuam gastando. Olha a diferença. Essa roubalheira já bastaria para colocar na cadeia o Lula, os empreiteiros envolvidos na obra. Estou dizendo, mas é um exemplo acabado de culpa escancarada. Pois ele vai lá. Ele vai lá. Então, pelo menos essa homenagem, o nosso Alckmin merece. Ele precisa ir junto. Ele precisa ver que estava certo. E aí fotografa perdoando o Lula, por mais esse crime evidente, ou confessando que é verdade que se roubou e reclamando da sua parte. Reclamando da sua parte. Porque ele ficou fora dessa festa. E não é com o ministério para o companheiro de partido Márcio França que se resolve uma dívida desse tamanho. O Hugo Chávez rompeu o contrato, deu calote sem maiores explicações. Espetou a conta no bolso dos brasileiros e até logo. Como o Maduro só conversa com o Chávez em forma de passarinho, evidentemente não dá para deliberar sobre essa dívida. Resultado, levamos um calote numa refinaria desnecessária que engordou a conta dos empreiteiros e da quadrilha no poder e o Lula começa a viagem por lá. Faz sentido. Mas é muito cinismo. É muito cinismo. Paula, eu ia contar a história da refinaria, mas o Augusto brilhantemente já trouxe aqui a memória. Eu só acrescentaria o seguinte, no depoimento do Paulo Roberto Costa, que foi um dos altos dirigentes da Petrobras, ele já morreu, morreu recentemente, mas a delação dele é a delação que coloca todo o cartel de empreiteiros na mira da Lava Jato e depois quando eles desembarcam de jatinho em Curitiba para prestar depoimento à Polícia Federal, eles nunca mais voltam para casa, ou pelo menos passaram um bom tempo presos. E o Paulo Roberto Costa descrevia a refinaria Abreu Lima, essa obra, que inicialmente custaria, em reais, transferindo aqui, Augusto, 7,5 bilhões. Ela consumiu 60 bilhões, como a porta de entrada do maior esquema de corrupção. Inclusive porque teve o Alberto Youssef, doleiro, no meio. Porque ela reunia várias empreiteiras juntas, a Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia e a Queiroz Galvão. Então ela é a mãe, ela é o símbolo da corrupção do governo Lula. O símbolo. Então, só para completar, ele de fato voltou à cena do crime.